E os ingressos para o desfile das campeãs estão esgotados. Confira agora um resumo da apresentação das seis escolas que voltam ao Sambódromo no fim de semana. A Grande Rio é a primeira escola a desfilar neste sábado. A campeã de 2022 homenageou o cantor Zeca Pagodini. O desfile apresentou várias alas sobre as crenças do sambista, como São Jorge e Cosme Damião. Zeca veio no último carro da Grande Rio. A Mangueira é a segunda a entrar no sambódromo com o enredo As Áfricas que a Bahia Canta. A escola lembrou do incômodo que o carnaval negro causou nas elites baianas. No enredo fizeram parte os trios elétricos e a religiosidade de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. A beija-flor será a terceira a desfilar no sábado. Quarta colocada no grupo especial, a escola de Nilópolis lembrou os 200 anos da independência da Bahia. Entre os temas lembrados do desfile estavam a luta dos indígenas, das feministas e da comunidade LGBTQIA+. Apontada como uma das favoritas ao título, a Unidos de Vila Isabel empolgou o público com o enredo Nessa Festa Eu Levo Fé, que falava das festas religiosas. Os carros alegóricos foram o ponto alto da vila. Destaque para o carro de São Jorge Matando o Dragão. Ele foi criado por um artista plástico do Festival de Parintins. A alegoria de 15 metros era de metal, com movimentos articulados inspirados nos robôs. Eu quero ver o que sai do céu, eu quero com o coração. O que é como o outro, minha vida isabel, nessa festa, eu levo fé, o herdeiro de Noel. A marinha me finalou, a marinha de serão, na pele do meu amor. Derrotada por um décimo, a Viradouro será a penúltima escola a se apresentar no sambódromo. Neste carnaval, ela contou a história de Rosa Egipciaca, que foi escrava, meretriz, feiticeira, beata e a primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil. Os integrantes da bateria vieram fantasiados de exorcistas. Trazida da África com seis anos, Rosa é considerada santa por muitos seguidores, mas não é reconhecida como tal pelo Vaticano. 22 anos depois, a Imperatriz Leopoldinense volta a comemorar um campeonato no Grupo Especial e fecha o desfile das campeãs deste ano. A Escola de Ramos trouxe uma fábula sobre a morte de Lampião, que se misturou à cultura do cordel. Com muita criatividade, o carnavalesco Leandro Vieira, que conquistou seu terceiro campeonato no Grupo Especial, falou da vida e da morte do cangaceiro, que segundo o enredo, foi barrado no inferno e no céu. É agora, é agora, é agora, é agora, quando eu sou foda, quando eu sou foda, agora, quando eu sou foda, agora, quando eu sou foda, batiza a luba, cantando no meu coração. É o povo...